Fala pessoal, Denilson Show falando, estamos aqui mais uma vez e hoje é dia de react, reação no canal do Denilson Show no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, ficar ligado que a gente já está passando dos 200 mil inscritos. Na fase que a gente está, os conteúdos têm que ser gravados em casa, tomando todos os cuidados. E esse reaction dessa vez, esse aqui é engraçado. Já estava nessa fase já de pandemia e aí a gente foi começar a ver. Lá no jogo aberto a gente falava com vários jogadores e dessa vez, a gente estava falando com o Kaká. Olha lá, a gente está zoando porque o Ronaldo falou assim, ó o Kaká, como é que está aí em Orlando e tal, que o Kaká está aqui em São Paulo, estava em São Paulo. Olha lá, aí a gente estava zoando, aí a Renata falou assim, Denilson, dá um conselho para o Kaká. Olha lá, na pandemia, os caras ficam trancados em casa, que a nega velha, treta. O que eu faço? No teu caso, que é o casiluadimermo, só fala amém. Amém, está tudo bem? Amém, o conselho que está dando para ele. Amém. Amém. Bota o prato na mesa, amém. Tira o prato da mesa, amém. Amém. Lavar o banheiro, amém. Amém. Está nessa fase. Eu já estou numa fase, falo assim, mozão, não vai dar. 10 anos de casar, dá uma segurada. Se você puder dar um conselho para os caras que estão casados agora, qual o conselho seria, Kaká? Olha o Kaká. Amém também? Vamos ouvir o Kaká. Denilson, eu estou no amém e está dando certo. Ontem, a tarde inteira, fui aspirando a casa e arrumando o quarto das crianças. Hoje, acordei sete da manhã para lavar a louça. Boa. Sete da manhã para lavar a louça. Eu só lavo louça de domingo em casa. Olha lá. Isso aí, menino. O Kaká estava na fase de lua de mel. Estava na fase de lua de mel. Eu quero ver naquelas duas semanas. Fala, Kaká. Fala. Eu fiz... Olha a Belinha, quer aparecer também. Eita, um beijo também. Olha a idade. Dena. Fala, Kaká. Eu vou te mandar o vídeo, porque eu fiz a brincadeira do macarrão, eu fiz com a Carol ontem também. Brincadeira do macarrão, já. Mas te apanhei, mas vou te mandar. Se você permitir, a gente coloca no ar aqui amanhã. Se você permitir. Te mandar e a gente decide. Tá bom. Beijo. Obrigado, Kaká. Kaká. Essa brincadeira do S. Reaction é legal. Um beijão, Kaká, meu parceiro. Depois que passar essa fase da pandemia, um dos caras que está na lista, que eu fiz uma listinha para entrevistar os caras, trocar uma ideia e tal, falar de um pouco de tudo, o Kaká vai ser um desses caras que a gente vai falar e colocar aqui no canal do Denilson Show. Esse reaction aqui é legal. Primeiro que a gente estava vivendo uma fase tensa, estamos vivendo ainda uma fase tensa e o programa começou a pegar uma onda de levar uma coisa mais leve para quem estava em casa. E o Kaká foi super simpático nesse... Ele é simpático já, mas nesse dia ele estava mais solto do habitual. Esse foi o reaction dessa semana. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Denilson Show, no YouTube. ativar o sininho de notificações e vamos seguir juntos, tá bom? Obrigado pelo carinho. Logo mais eu estou de volta. Obrigado pelo canal do 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 canal do